Este instituto foi criado em 1951 e, a partir de 1961, praticamente entramos para o Instituto Comercial de Maputo. A história do instituto é bem bonita e longa, porque em 1974, praticamente, este instituto foi reabilitado, foram construídos estes edifícios que nós conseguimos ver. Em 2008, tenho muito orgulho de dizer que fomos uma das primeiras instituições a nível do país a entrar para o projeto Paz. Até agora, somos os únicos na cidade de Maputo, na zona sul, que lecionamos língua alemã. Temos muitos estudantes interessados com esta língua, pois, como nós sabemos, no mercado de emprego, os técnicos têm que saber comunicar-se. Com a abertura do mercado, temos várias empresas que são da Alemanha. Eles entram em vantagem porque já têm mais uma língua, além do inglês e português. Por isso, o Instituto Comercial sente-se muito, mas muito orgulhoso. E não sabemos como agradecer também a Embaixada da Alemanha, à República Alemã, porque nós estamos a lecionar a língua alemã com o apoio dessas entidades e com esse país como nosso parceiro. Os nossos estudantes têm feito visitas de estudo na Alemanha e lá praticam o alemão. Temos uma professora também que está vocacionada para dar o alemão. Temos apoio de professores, como a professora Lucy, que é uma professora que também introduz-nos a língua alemã. Muitas outras atividades relacionadas com a língua alemã. Daí o Instituto sente-se muito, mas muito orgulhoso. Muitas outras atividades são mais importantes. As pessoas com a fremdsprach. Muitas pessoas com a fremdsprach. De cerca de 90% de pessoas são a fãs da escola. A fãs do fãs da fãs da professoração, principalmente no escuridão, e na fãs da fãs da escola. PASCH wurde vor 10 anos de ministro de presidente Frank-Walter Steinmeier initiado. E assim, nós queremos ajudar, que ainda mais escúlernos do mundo mundo aprende. Es existem globalmente 1.800 escúlulas e mais de 600.000 escúlulas de mais de 120 países, onde a PASCH, a PASCH-Initiative, trabalha. Je mais uma aprendizagem, mais 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 é a aprendizagem. E mais 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 é a aprendizagem para a outra cultura e a aprendizagem. E aqui em Mozambique, existem duas partenizadas de PASCH-Initiative. Olá, eu sou Nilza Sérgio Stoi, eu sou de 17 anos, eu moro em Maputo. Participar das aulas de alemão é algo incrível, porque eu tenho a oportunidade de presenciar novas experiências. Através do curso de alemão, eu pude viajar para a Alemanha, em Frankfurt, com os meus colegas, e conhecer novas pessoas de culturas diferentes, fazer novas amizades. E pude perceber que falar alemão é mais do que conversar com alguém, é sentir a língua dentro de si, e poder se expressar com as outras pessoas, e poder ter a capacidade de participar de intercâmbios ou de se envolver mais com as pessoas de outras culturas. Olá, eu sou o Miguel de Francisco Cabo, eu sou de 19 anos. Olá, meu nome é Miguel de Francisco Cabo, tenho 17 anos de idade, estive em Alemanha, este ano de 2018, em Wohenburg, em Wohenburg. Foi uma experiência inesquecível, que dá para aproveitar para levar dia a dia para nossos irmãos, nossos primos, nossos amigos, e incentivar a todos a participar do curso de alemão. Olá, eu sou o Miguel de Francisco Cabo, eu sou o Miguel de Francisco Cabo, e estou aqui para falar da minha viagem à Alemanha, no ano passado, em 2017. Dizer que a minha viagem foi boa, e tivemos um intercâmbio muito bom, conversávamos ali, e saborei a comida, que é muito gostosa, dizer que foi muito bom, e dizer que o alemão é uma língua muito boa, é muito interessante, uma língua bem magnífica. Sou diretora da Escola Segundária de Marcasina desde 2017, quando cheguei, encontrei este projeto, fiquei surpreendida quando pediram quatro alunos para fazer parte do projeto, e nós, como escola, achamos melhor fazer a seleção dos nossos melhores alunos para participarem da língua alemã. Ao longo do aprendizado, ficamos bastante honrados em saber que os nossos alunos, uma parte deles, foram selecionados para poderem conhecer a Alemanha, porque eles mostraram um desempenho positivo na aprendizagem da língua, e na participação também das aulas da língua alemã. Música Olá, meu nome é Adeline Hernani, tenho 17 anos. Aprender alemão é uma experiência única, porque temos direito a certas viagens. Ter viajado para lá foi uma coisa boa, porque pude conhecer várias culturas. Música Estou aqui para falar acerca da minha viagem à Alemanha no ano passado, 2017, a Frankfurt. Foi muito boa. Foi também um meio de intercâmbio cultural entre vários países. Alemão é uma língua muito boa. É uma língua que pode nos trazer emprego no futuro. E aproveitar e convidar o pessoal lá em casa a aderir a esse curso, porque traz muitos benefícios mesmo. Eu estou aqui já há três anos. E feliz, danke! Com este projeto, muitos alunos têm a oportunidade de aprender o alemão. O alemão é uma língua muito bonita. Permite aos nossos estudantes terem uma terceira língua, ter mais possibilidades de continuarem com seus estudos na Alemanha. Convido a mais estudantes a participarem neste projeto. Nós, o Centro Cultural Mozambicano Alemão, incentivamos jovens a aprender alemão. Isto não só no nosso centro, mas também nas nossas escolas da parceria. Aqui em Maputo, com o Instituto Comercial e a Escola Secundária de Maslansin. E na Beira, com o Instituto Industrial e Comercial da Beira. Este ano, conseguimos dar três bolsas para jovens também para passar um ano de voluntariado em Alemanha. Juntos com a Embaixada e o DAD. O Instituto Comercial e Comercial e Comercial da Beira. O Instituto Comercial e Comercial da Beira. O Instituto Comercial e Comercial da Beira.